Fala aí galera, beleza? Japão Tamaxire aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje eu ainda estou aqui no COD Mobile Dessa vez pra trazer a vocês um vídeo aí com a Shikon Com silenciador e mira holográfica Porque o Kai, o Mito, me doou 500 reais em live, gente E aí eu tive que fazer esse desafio que ele pediu E o meu desafio era tentar pegar o Nuke com essa arma, cara E eu confesso pra vocês que eu passei muita, mas muita raiva Quem estava ali viu o quanto eu passei raiva Porque essa arma é uma bosta de cocô E aí vocês vão assistir as gameplays aí, caso você não assistiu Vocês vão ver e se vocês quiserem testar depois, pode ficar à vontade Recomendo vocês testarem Se você não passar raiva, você é um cara muito, muito foda, tá? A classe foi essa aqui que eu usei E antes de começar, galera, as gameplays Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal se for novo Me seguir no Instagram, o Instagram vai estar passando aí embaixo Então agora sem mais enrolação, né? Fiquem aí com as gameplays E aí Ah, fica alagando, velho. Só vou pegar a munição, Tim. É muita bala pra matar, velho. Meu Deus, que susto. Eu não sei como é que eu não morri, porque eu não tô com equipamento pesado. Aí os caras vão nascer aqui e é o momento certo pra matar. O cara não me viu aqui, rapaz. Os caras estão nascendo aqui. Vamos lá. 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 que graça vou pegar pelo menos umas 6 kills agora vim mongoloide vim formigão 3 o mané fez um barulhão agora eu acho que não era para fazer barulho na cama não agora fiquei com medo em mano cara fiz um barulhão viado tomara que meu pai não vem aqui ah mano vou tentar pegar agora vai acho que ainda dá tempo na tela japa na cautela vim a beija a bebê mano essa arma aqui me dá raiva hein não queria dizer nada não mano mas meu amigo do céu essa arma é muito e a gente tem que pegar essa B velho o cara passou reto eu vou tentar acelerar vai eu confio mano esperança última que morre é isso que você sempre fala japa da manchinha ui me salvou vai 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 passa 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 tem que pegar só a costinha mano o cara se movimenta ah não Eu não estou perdendo o cu. Estou perdendo, Charlie. Eu tenho um. Estou preparado. Estou preparado, Charlie. Eu estou capturando C. Estamos capturando C. Molotov, fora. Molotov está pronto. Estou capturando C. O inimigo está手 Statando B. Cortledo A. Sintuou Tod � 억. Viro方 antigo. Eu não preciso votes que voa. Que findet nativo, contra o Kuehle? Featureiro do A. Nasciro ao redoradoi. Escreverá-lo! Vamos석ar... O final do Kuehle? Aconto para o sensible! O final do Sniper-O Genes Man! O final do Kuehle foi destruído. O original do Kuehle deve ter penitido. o cara tá doido que navegar assim não vai pegar não o mongoloide ai galera foi mal velho olha ai esse cara tá olhando a paisagem eu tô cagando muito eu tava 10 barra 0 eu não podia ter dado a cara eu vou lá e dou mano é muita burrice muita burrice ah velho esse jogo é muito zoado eu tô de perto matando atirando o cara velho parece que não sente dano ah essa arma faz cocequinha tá doido se eu pegar uma com essa arma aqui realmente eu sou cagado e aí eu ia pensar que vai bater é uma coisa ai meu meu deus do céu velho velho na onde que o carrinho tá indo velho me explica ai onde que o carrinho tá indo que isso que isso que isso querían es que não bem então um Bora, 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 dá pra pegar Vamos, vamos, vamos O que é isso? O que é isso? Losing beat Losing charge Be careful, enemy Molotov Friendly shock RC is ready Recon standing by Repeat UAV recon is standing by UAV online Friendly shock RC is coming Friendly shock RC has been destroyed Friendly shock RC is ready UAV recon for deployment UAV online Friendly shock RC is coming O deus é bom demais Ai que delicia Deus Essa é pra você E essa é pra você Caio Essa é pra você irmão Essa é pra você Caio Essa é pra você Tamo junto Vamo Porra Nossa Nossa O carrinho fez o estrago irmão Puta que pariu Não falei mano Eu prometi pra vocês que ia pegar mano Eu falei caralho Porra Confia Confia Porra Falei sim Agora Eu vou pegar o nuke Tchau Tchau Involved Cause I'm bout it If you bout it